Opa! Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! E nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic. Sim, iremos mencionar para vocês quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic nesse vídeo. Além disso, falar quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic por ano, assim como também quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic por mês, como também quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic sobre a inflação. Então nós vamos fazer esses três cálculos de quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic por ano, por mês e sobre a inflação. Além disso, também iremos mencionar sobre... E além disso, também iremos falar sobre a questão do Tesouro Selic. Como, né, quem emite o Tesouro Selic, né, esse investimento, qual que é a rentabilidade do Tesouro Selic, assim como qual é a segurança do Tesouro Selic, também, né, qual a maior utilização do Tesouro Selic, com qual a finalidade que as pessoas usam muito o Tesouro Selic, além também da questão da segurança. Vou trazer essas informações para vocês, para ficar bem completo o vídeo aí para vocês, beleza? Antes disso, peço para você, a moedinha de troca. Qual que é a moedinha de troca, Lucas? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever suas dúvidas nos comentários, que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Também lembrando que agora eu tenho um canal exclusivo sobre geração de renda extra, está na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Se faz sentido para você aprender sobre geração de renda extra, convido você a acompanhar por lá também, tá? Então, nós vamos mostrar na tela a questão de quanto renda 50 mil reais no Tesouro Selic em breve, né? Primeiro, vamos falar sobre as características do Tesouro Selic. Primeiro, quem emite, então, o título do investimento chamado Tesouro Selic? Esse termo aqui, Tesouro, remete ao seu emissor. Quem que é o seu emissor? É o Tesouro Nacional do Brasil. Então, o Tesouro Nacional do Brasil emite os títulos do Tesouro Direto, entre eles, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, Tesouro Renda Mais e o Tesouro Selic. Beleza? Então, é o Tesouro Nacional que emite. Beleza? E o termo Selic, Lucas, vem do quê? Então, o termo Selic está aí justamente para dizer sobre a sua rentabilidade. Sim, o Tesouro Selic tem a sua rentabilidade semelhante, parecida, ou acompanha a taxa Selic. Onde nós temos a taxa Selic, nesse momento que estou gravando o vídeo, em 10,50. Como você pode ver aqui, o rendimento do Tesouro Selic é 10,29. Então, ele é bem próximo da taxa Selic. Então, ele acompanha esse movimento. Então, se a taxa Selic cair, o rendimento do Tesouro Selic cai também. Se a taxa Selic subir, o rendimento do Tesouro Selic sobe também. Então, ele acompanha essa movimentação. Beleza? Então, já sei que é emitido pelo Tesouro Nacional. Já sei que a rentabilidade é pareada com a taxa Selic. Exato. Questão de segurança, Lucas. Como é emitido pelo Tesouro Nacional, é dito como um investimento mais seguro do Brasil, por conta do risco ser muito, muito baixo. A chance de dar algum problema muito pequeno. Tá. E questão de liquidez. Então, a liquidez do Tesouro Selic é d mais zero. Ou seja, no mesmo dia útil que você solicitou o resgate, você já recebe o dinheiro na conta, né? Ou na corretora, se foi o caso da compra. Beleza? E também a questão de qual a maior utilização do Tesouro Selic. O Tesouro Selic é muito utilizado esse tipo de investimento. Principalmente por quê? Porque ele tem boa segurança, tem uma boa rentabilidade, tem boa liquidez. Consequentemente, é usado para reserva de emergência. Lucas, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência é aquele acúmulo, ou aquela reserva de dinheiro para uma eventual emergência, se vier a acontecer. Ninguém quer que aconteça, mas se vier a acontecer. Um exemplo, a pandemia, no caso, você tem de onde tirar recurso para cobrir o custo de vida seu ou da sua família, como for. Beleza? Então, dito isso, agora nós vamos ver, então, quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic. Lembrando para vocês que na descrição, no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, onde eu ensino para você tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. Então, confere ali que vai te ajudar bastante, bem completo e está em promoção. Também tem um e-book das 500 fontes de geração de renda extra para ganhar mais de 5 mil reais por mês. Sim, são 500 ideias para você ganhar 5 mil reais por mês com geração de renda extra. Confere aí que ambos vão te ajudar. Estão na descrição, no primeiro comentário fixado. Veremos agora quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic. Então, comecemos explicando primeiro a rentabilidade, onde hoje é taxa Selic Over. A taxa Selic, 10,5. Selic Over, 10,40. Então, Selic Over, 10,40, mais 0,09 ofertar no Tesouro Selic, 2.029 menos 0,20. O que é ser 0,20 negativo, Lucas? É a taxa de custódia dos títulos do Tesouro Diretos cobrados pela B3, que faz a sua custódia. É menos 0,20 ao ano. Gerando, então, 10,29% ao ano de rendimento para o Tesouro Selic nesse momento que estou gravando o vídeo. Lembrando, se a taxa Selic subir ou descer, vai ter, sim, oscilação e impacta no resultado. Então, bora fazer a conta. Vamos pegar a calculadora que eu acabei esquecendo de deixar aberta. E vamos colocar aqui 50 mil reais no Tesouro Selic, mais os 10,29% que vem rendendo hoje, dá 55.145, menos o investimento inicial de 50 mil reais, que é o Tesouro Selic, dá 5.145 reais. Vamos descontar aqui, então, os 50 mil, né? E aí vem aquela pergunta. Lucas, esses 5.145 reais já é meu lucro? E a resposta é não. Não é o seu lucro. Por quê? Porque o Tesouro Selic possui juros... Tesouro Selic não é isento do imposto de renda. Como ele não é isento do imposto de renda, sim, nós teremos que descontar uma alíquota de imposto sobre o rendimento, que no caso, 5.145. E aí, por isso que eu trago essa tabelinha aqui para explicar para vocês. Por quê? Coluna da esquerda é o tempo da aplicação que ficou no seu investimento. Ou que ele ficou lá até o resgate ou até o vencimento da aplicação financeira. Coluna da direita é a alíquota do imposto a ser descontado sobre o rendimento, dependendo de quanto tempo ele ficou aplicado. Então, bora ver aqui. Vamos aprender um pouquinho da tabelinha. e já vamos continuar a conta. Então, se o seu dinheiro ficou investido de até 180 dias, ou venceu dentro de 180 dias, sobre o que rendeu, será descontado 22,5%. Se ficou investido 181 a 360 dias, ou vencimento, enfim, sobre o que resgatar, ou que voltou ali, é 20% sobre o rendimento que será descontado. Se for um investimento de 361 a 720 dias, o resgate ou vencimento, sobre o que rendeu, 17,5%. E se for maior que 720 dias, ou seja, dois anos para mais, seja no vencimento ou no resgate, 15% sobre o rendimento, ok? A ser descontado. No caso nosso, 3,65%, nossa simulação está aqui, 17,5%. Então, menos 17,5%. E teremos aqui, vamos ver, menos 17,5%, 4.244. Então, quer dizer que 50 mil reais no Tesouro Selic, por ano, rendeu 4.244 reais? Sim, nesse caso sim, porque agora já foi abatido a questão do imposto, né? Sobre o que rendeu aí no caso. Então, sim, já é o seu lucro. Lembrando que na descrição, no primeiro comentário fixado, você encontra o meu curso sobre investimentos, que eu ensino para você tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também imóveis, assim como o e-book das 500 fontes de geração de renda extra, para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Confere lá que vai te ajudar bastante. Agora veremos a questão da rentabilidade mensal, em média, né? Eu divido por 12, então em média em torno de 353 reais por mês. Lucas, vai render exatamente 353 por mês? Não. Por quê? Porque é um investimento que tem juros compostos. Então ela tende a oscilar mais ou menos entre 320 reais a 380 reais durante esse período de um ano, na quesito aí, rendimento mensal. Beleza? Agora veremos rentabilidade real sobre a inflação, aqui embaixo, 10,29 que vem rendendo hoje, menos 17,5 que é a alíquota do imposto, menos 3,93 da inflação acumulada nos últimos 12 meses, gerando 4,55% de rentabilidade real para o Tesouro Selic nesse momento. Então você acabou de ver quanto rende 50 mil reais no Tesouro Selic, por ano, por mês e também sobre a inflação. Lembrando para vocês que na descrição e no primeiro comentário fixado, tem meu curso sobre investimentos, que eu ensino para você aí passo a passo, para você aprender a investir melhor e ganhar cada vez mais dinheiro, tudo sobre a renda fixa, bolsa de valores, criptomoedas, terrenos e também de imóveis. E também, além disso, tem também o e-book das 500 fontes de geração de renda extra, para você ganhar mais de 5 mil reais por mês. Ambos na descrição no primeiro comentário fixado e em promoção, né? E junto deles tem aí o link do meu canal exclusivo sobre geração de renda extra. Se faz sentido para você, peço que acompanhe lá também, beleza? Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal, assim como também ative o sininho para que você seja notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. E lembrando, se ficou alguma dúvida, você pode escrever suas dúvidas nos comentários que eu estarei lendo e respondendo a todos vocês, certo? Então, um grande abraço. Nos encontramos agora no próximo vídeo.